Muito bem, infelizmente a notícia que nós traremos agora não é das mais animadoras. Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem aconteceu na manhã de hoje lá em Aparecida do Taboado e é pra lá que nós vamos agora com a repórter Gabi que está ao vivo no TVC Agora. Bom dia Gabi, as informações estão com você. Muito bom dia, estamos aqui em Aparecida do Taboado, onde hoje pela manhã, por volta das 5h30 da manhã um grave acidente envolvendo um ônibus escolar que transportava as crianças da zona rural aqui para as escolas do município, tanto escolas estaduais quanto escolas municipais. No ônibus tinham 12 crianças já, o motorista havia percorrido mais da metade do trajeto buscando essas crianças na zona rural, nas fazendas. Quando, infelizmente, na passagem de nível, cruzamento entre a estrada rural e a linha do trem, a passagem de nível, o ônibus veio a colidir. O trem colidiu com o fundo do ônibus, causando um grave acidente, deixando várias crianças feridas. Ao todo, foram 10 crianças encaminhadas para o pronto-socorro municipal e duas transferidas para a cidade de Três Lagoas. Uma em estado gravíssimo, que é o Caio, de 16 anos, foi transferida para a cidade de Três Lagoas em estado gravíssimo na UTI Móvel aqui do município. O acidente aconteceu hoje por volta das 5h30 da manhã na zona rural, na MS-316. É uma estrada rural aqui do município que também liga a parecida do tabuado à cidade de Inocência. A MS-316, numa passagem de nível, o ônibus escolar que transportava 12 crianças no momento do acidente colidiu com a composição da empresa Rumo, um trem que acabou causando esse trágico acidente na manhã dessa quarta-feira. Nossa, Gabi, que tragédia! Nós estamos, inclusive, acompanhando. Pode deixar, diretor, enquanto eu converso aqui com a Gabi, imagens do local do acidente. A Gabi Almeida está ao vivo comigo, lá em Aparecido Tabuado. Ela que é a nossa correspondente lá da Cultura FM para Aparecido Tabuado. Gente, olha essa imagem do ônibus. Agora, Gabi, é o ônibus, como você mesmo já nos informou, é o ônibus de fretamento para escola rural. E não tinha nenhuma sinalização? Já tem alguma posição do motorista nos dizendo o que aconteceu? Pela manhã, fui lá juntamente com os bombeiros. Eu cheguei junto com os bombeiros lá no local do acidente. Familiares e populares estavam lá no local, inclusive, conversei também com o próprio motorista, o senhor Jossi Rodrigues Neto, de 61 anos, que é motorista há 20 anos. E, segundo ele, ele nunca sofreu um acidente. E, dessa vez, esse trágico acidente aí, que deixou duas crianças em estado grave. Segundo ele, ele olhou para um lado, quando foi olhar para o outro, o trem já estava vindo em alta velocidade, estava muito em cima já. E tentou acelerar para sair da linha do trem, mas não deu tempo. E o trem acabou colidindo aí com a traseira do ônibus, fazendo o ônibus rodar. Ele acabou dando um giro ali na hora do impacto e arremessou o adolescente de 16 anos para fora do ônibus. Foi um acidente trágico que chocou o aparecimento do tabuado hoje, na manhã dessa quarta-feira. Todos os familiares, inclusive, saindo de lá, fomos direto para o pronto-socorro municipal, onde os familiares estavam lá, todos os familiares das crianças, as empresas onde os pais trabalham também estavam lá, representantes, para dar todo o apoio e suporte aos familiares. Foi uma tragédia aí, nessa manhã de quarta-feira, que chocou toda a cidade. Nossa, Gabi, que tragédia mesmo, um acidente desse, uma informação, num choque apenas apareceu o tabuado. Nós aqui também, em Três Lagos, também estamos bastante consternados com esse trágico acidente. Você continua ainda vendo imagens, né? Olha só o vidro do ônibus com a pancada, né? Tá aí o trem. Inclusive, viu, Gabi, pelas imagens, percebes aqui que a bitola é larga, ou seja, já é uma linha de trem férrea nova e a velocidade desse trem é bem diferente do que nós estamos acostumados aqui em Três Lagos, que a bitola é mais estreita. Gabi, além da... Desculpa, só um minuto, eu estou recebendo a informação, pode falar. Os pacientes que foram transferidos para cá, Gabi? Guilherme, de 12 anos, que é aluno da rede municipal, eu falei com a avó dele no local do acidente, que informou que, no momento, na hora do impacto, o Guilherme só gritou, desesperado, vai bater e já desmaiou. No mesmo instante, ele desmaiou. Quando acordou, o acidente já havia acontecido, ele foi transferido para a cidade de Três Lagos também, para cuidados, é um estado delicado dele, houve uma pancada na cabeça, então, a suspeita talvez de um trauma, de um TCO, de um trauma crânio. E também o Caio, de 16 anos, que é aluno da rede estadual, que é o estado mais grave e mais preocupante aqui do hospital e da família. Inclusive, o pai foi com ele, transferido, foi como acompanhante para a Santa Casa de Três Lagos. E nós aguardamos agora novidades sobre o caso, mas o estado do Caio é o estado mais delicado. O Caio tem 16 anos, é aluno da rede estadual aqui de ensino, e o que deixou a gente um pouco chocado é que ontem a irmãzinha dele, de 6 anos, havia entrado de férias. E se não fosse isso, ela também estaria no ônibus, junto com o irmão, que estava, segundo o motorista, estava em pé no momento da batida. E, por conta disso, ele foi arremessado para fora do ônibus. E é o estado mais grave aqui. Que coisa! Inclusive, a nossa equipe de reportagem já está em contato com o hospital Auxiliadora, para onde foi trazida essa criança, para a gente manter informado você aí, toda a situação, a reportagem completa em nosso portal. Agora, Gabi, aproveitando aí que você está aqui ao vivo comigo, você me falou sobre a questão do motorista. É um motorista experiente, você, inclusive, disse o nome. O que ele comentou com você na hora da batida? Bom, ele me relatou que estava, que não viu o trem, mas que os trens, quando ele passa todo dia pela manhã, eles buzinam. E, dessa vez, hoje, ele não buzinou, e, por isso, avançou aí a linha do trem, sem perceber que o trem se aproximava. Ele relata, sim, que foi questão de segundos e que poderiam ter, que culminaram aí nessa tragédia, né? Além do corpo de bombeiros que nós vimos aí pelas imagens, outras equipes de outras cidades também foram até o local ou apenas de Aparecido Taboado atenderam a sua ocorrência? De Aparecido Taboado, apenas os bombeiros aqui da cidade, que tem uma equipe muito preparada, inclusive, um, o subtenente bronze, ele é especialista em situações onde acontecem acidentes presos em ferragem, vítimas presas em ferragens. Ele é especialista no assunto, então, por isso, ele foi até o local aí para caso houvesse, né, uma vítima presa, ele poder fazer esse socorro, mas não havia. E toda a equipe aqui se mobilizou. Inclusive, no momento em que chegaram ao local do acidente, alguns pais estavam removendo as crianças para casa, levando embora para casa crianças que não estavam feridas, né? Mas os bombeiros fizeram aí todo o controle, encaminharam as vítimas, todas as vítimas, foram 10 vítimas, duas crianças apenas saíram ilesas, mas das 12 crianças que estavam no ônibus, 10 foram levadas para o Hospital Municipal que já apareceu no tabuado, duas já foram transferidas nos estados mais graves, mais delicados, que é o Caio de 16 e o Guilherme de 12 anos, e as outras 8 vítimas passaram por atendimento aqui no Hospital Municipal, receberam todo o atendimento, a equipe médica se prontificou, e esteve toda lá, inclusive profissionais que estavam disso sobre aviso, para fazer todos esses atendimentos aí o mais rápido possível. foram mobilizados todo o corpo médico do hospital para fazer esses atendimentos, 8 crianças deram entrada aqui no Hospital Municipal, além dos dois em estado grave, mais 8 deram entrada e foram atendidas aqui pelo município, totalizando aí 10 crianças encaminhadas, as equipes que foram socorrer, foi apenas a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do município com a unidade, a ambulância e a unidade, o caminhão aí, que faz o combate em cêndios também, foi até o local, além do comandante, o tenente Raimundo, comandante aqui do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Aparecido Taboado, também foi ao local prestar ajuda no caso aí do acidente. Agora, Gabi, e a Prefeitura aí de Aparecido Taboado, ela já se posicionou, já que este ônibus é de responsabilidade da Prefeitura? Sim, nós fomos até o local, inclusive, no momento do acidente, o secretário, o chefe de gabinete, secretário de governo aqui do município, ele estava ajudando na remoção das vítimas também em estado mais leve para o hospital municipal, a secretária de educação estava no local, responsável pelo ônibus, estava no local, também conversou com a gente, e a Prefeitura pouco, agora há pouco, soltou uma nota de esclarecimento e se deixando à disposição de toda a família, todos os profissionais, empresas e também da imprensa aí para dar continuidade aí no trabalho, ajudar as famílias, a Prefeitura se disponibilizou para prestar o que fosse necessário em ajuda para todas as famílias aí dos envolvidos nesse acidente, das vítimas desse acidente. Tá certo, Gabi Almeida ao vivo comigo direto de Aparecida do Taboado trazendo a informação deste trágico acidente ocorrido na manhã de hoje no município. Gabi, você, qualquer novidade pode nos acionar que você hoje tenha preferência aqui no TVC agora, tá bom? Uma ótima tarde de trabalho para vocês aí em Aparecida do Taboado. No caso, nós vamos continuar acompanhando, estamos em contato com as famílias, com hospitais, com o Corpo de Bombeiros também, a perícia já chegou ao local, está fazendo aí a avaliação do local, o motorista já foi encaminhado também para a Delegacia de Polícia Civil, onde presta os esclarecimentos ao delegado doutor Vitor Giacomini, delegado responsável aí pelo caso, e nós continuamos aqui na cobertura e vamos trazer atualizações aí para o TVC. Muito obrigada, um abraço a todos. E aí